Se você já recebeu a lista de material escolar do seu filho e percebeu algum item desnecessário, você pode reclamar. Hoje, o PROCON é o órgão de reclamação que vai atender o consumidor. A lista dos itens mais reclamados já foi divulgada pelo órgão. Tem vários itens, por exemplo, o álcool, cola. Existem os itens que o material deve ser o uso individual, que tem que ser pedido nas escolas, basicamente o que é usado pelo próprio aluno. Esses itens que é coletivo já não é mais responsabilidade do aluno, então ele tem que estar levando o que ele vai estar utilizando em sala de aula. Então, como existe uma lista com mais de 60 itens, fica complicado a gente discriminar cada um. Mas aqui no PROCON a gente vai estar disponibilizando para os pais que têm interesse de ter conhecimento sobre todos os itens que são proibidos. O pessoal não tem reclamado muito. Um ou outro que fala alguma coisa, mas eu acho que eles vieram aperfeiçoando cada ano mais as listas, vieram cortando bastante coisa. Então, eu acho que hoje o que eles estão pedindo realmente é mais o básico mesmo para uma criança. Sandra, o que vinha antes que os pais reclamavam muito e que agora não tem mais na lista? Então, geralmente era mais em questão do pincel de quadro branco, que antigamente vinha nas listas, mas assim, eu acho que de tanto o pessoal acabar reclamando e tal, então foi cortado. Então, não pedem mais. E a procura está bastante grande e os pais obedecem hoje o que vem pedindo aqui todas as escolas? Geralmente sim. A maioria sempre tenta levar tudo. Alguns ou outros dão uma diminuída, mas a maioria faz o possível para poder levar.